E olha, você vai saber tudo sobre qual é o papel da Secretaria de Segurança Pública aqui em Mogi das Cruzes. Eu vou conversar com o doutor Toriel Sardinha. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Notícias da Guardiã, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem e som em mais uma edição do Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes, aqui no Alto Tietê, todas as quintas-feiras, no período da manhã. Você acompanha esse super bate-papo, esse podcast, esse jornal, chamem como quiser. Mas olha, é para você, munícipe, morador aqui da cidade, ficar bem informado. A pauta hoje é segurança pública. Mas antes disso, corre lá no seu Instagram, no seu Facebook, curtam as nossas redes sociais, mandem também uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, uma denúncia para o WhatsApp, que está bem aí na sua telinha. É o 011-98826-4492. É a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. E para falar sobre segurança, eu recebo aqui em nossos estúdios, pela primeira vez, doutor Toriel Sardinha. Seja muito bem-vindo, secretário de Segurança e Defesa Social aqui da cidade. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer participar desse programa. A gente poder esclarecer para a população qual que é o papel da Secretaria de Segurança, da Guarda Municipal. Quais são os planos que nós temos para a segurança de Mogi das Cruzes, que o prefeito está desenhando para Mogi das Cruzes. E onde a gente quer chegar é muito importante. para que eles saibam que nós temos uma preocupação toda especial com a segurança, para que os munícipes possam ter mais segurança em Mogi das Cruzes do que nós estamos construindo. É claro que nós vamos discutir aqui sobre diversos assuntos, inclusive sobre as atribuições da segurança municipal, até onde ela pode ir, onde não pode ir, a decisão do STJ sobre a Guarda Municipal. Todas essas questões que, sendo bem esclarecidas, trazem até uma sensação de segurança melhor para a população. É, lembrando que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, gente, que a segurança da cidade é responsabilidade da polícia militar, que está ligada ao governo do estado de São Paulo. É óbvio que os prefeitos não vão fechar os olhos e dizer olha, esse problema não é meu. E as GCMs têm feito um papel importante nas cidades, ajudando também a combater o crime, a combater o tráfico. E aí eu já entro, então, doutor, nessa questão dessa decisão do STJ, uma decisão infeliz, eu posso aqui opinar há cerca de três semanas, né, que pode abrir uma prerrogativa para tirar o poder de polícia da GCMs, que tem feito um trabalho sério junto, em parceria aí, com a polícia militar. A decisão do STJ, Gabriel, é uma decisão que foi inter partes, né, no direito a gente se fala, tem esse termo, jurídico. Ela só vale para aquele caso concreto. O dispositivo da setença, que é o que realmente transita em julgado, ele não diz nada sobre essa atribuição da Guarda Municipal. Aonde está falando que a Guarda Municipal não poderia abordar, não teria poder de polícia, né, e, na verdade, é um termo utilizado de forma equívoca, né, porque poder de polícia, os fiscais têm poder de polícia. Qualquer agente público que esteja exercendo, limitando o direito individual em nome do coletivo, está exercendo poder de polícia. O que tem que falar da Guarda Municipal é a atividade de polícia, se ela pode executar ou não. E é onde que fala na decisão que não pode executar? Exatamente na fundamentação do ministro. Então, a opinião pessoal do ministro não vem ao caso, nenhuma guarda está observando, não tem força vinculante, não vincula os demais órgãos e os outros poderes. Então, as Guardas Municipais continuam trabalhando normalmente, enquanto essa decisão, esse tema ainda não se consolida. O STF pensa de forma diferente. Existe uma emenda constitucional que está sendo discutida para incluir a Guarda Municipal ali nos incisos do artigo 144 da Constituição, que fala sobre segurança pública. Então, essa questão, hoje, é pacífico que a Guarda Municipal vai continuar trabalhando como vinha trabalhando, exercendo atividade de polícia. É legal a gente traçar um breve histórico aqui do que aconteceu. Antes do prefeito Caio, a Guarda Municipal, ela não tinha arma, ela não era armada. Ela foi armada no governo anterior, mas ela começou a exercer mesmo essa função de atividade de polícia já no final do governo passado, no início do mandato aqui do prefeito Caio. E quando a Guarda Municipal assume esse papel, a população começa a cobrar do prefeito que a Guarda Municipal exerça essa atividade de polícia. Hoje, toda a cobrança na Guarda Municipal não é para que ela olhe prédios públicos. A cobrança é que ela traga mais segurança para a população, que atenda a população que sofreu um furto, que sofreu um roubo, que sofreu uma violência doméstica. Então, essa é a cobrança em cima que recai sobre a Guarda Municipal hoje. É o primeiro mandato em que nós temos a Guarda Municipal atuando fortemente na atividade de polícia e, por isso, essa cobrança toda em cima do prefeito Caio. O que acontece? No artigo 144 da Constituição, que traz ali o rol dos órgãos que fazem parte da segurança pública, a Guarda Municipal está no parágrafo 8º. Lá no caput, fala que a segurança é dever e obrigação de todos, em termos simples, né? Para a gente não precisar ler o dispositivo. Se é obrigação de todos, também é obrigação do município. Então, lá no parágrafo 8º, que envolve as guardas, fala que as guardas municipais têm que atuar diante dos bens, serviços e instalações do município. A segurança pública é um serviço. Se é um serviço que é obrigação do município, a guarda pode atuar. Essa é uma interpretação mais ampla do artigo 144 e que nos traz fundamento para que a guarda possa atuar em qualquer questão, em qualquer crime que ocorra dentro do município. porque é dever do município a segurança pública. Isso está tudo no artigo 144. Só que muitos preferem fazer uma interpretação restritiva. E quem ganha com isso é a criminalidade. Imagina as guardas municipais. Nós temos guardas municipais que é o dobro, o triplo da polícia militar. Era aí que eu ia chegar, secretário. Tem GCMs que possuem mais viaturas do que a própria polícia militar no município. Como é que faz? Imagina, jogar tudo isso fora, né? A própria PM hoje já reconhece o papel importante da guarda municipal, mas como? Não é concorrendo, sabe? É integrando, se integrando para que a gente junto tenha mais forças contra os criminosos. Para que a gente possa atuar. Tivemos, estamos fazendo reuniões constantes com a polícia militar, com a polícia civil para que a gente junte as forças e consiga atender melhor a população. É claro, é claro que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eventualmente, quando uma viatura da guarda municipal pega uma ocorrência e está apresentando na delegacia, pode ocorrer um crime nesse íntegro. E é por isso que é importante a integração com as outras forças. Para que a guarda municipal está apresentando uma ocorrência, mas tem viatura da PM na rua, tem viatura da polícia civil e é isso que a gente está construindo para o Mogi das Cruzes. Assim, para não ficar, né, só eu falando, né... Mas olha, pode falar à vontade. A ideia aqui é que você fale mesmo, é colocar a boca no microfone para quem está nos acompanhando aqui em áudio, né, pela rádio ou em imagem também pela internet. Saiba de fato o que está acontecendo, qual é a prioridade da Secretaria de Segurança Pública aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, para não ficar só eu falando, a gente está integrando com a polícia, está se integrando cada vez mais, né, a polícia militar, o governador em exercício, né, que está no momento, o Rodrigo, ele tem investido na polícia militar, tem turma se formando e a promessa é que ele mande vários homens aqui para a região. Ele tem um carinho muito especial para o Mogi das Cruzes. Vai estar aqui hoje, inclusive, na cidade. Ele já veio várias vezes, cinco vezes, salvo engano, e ele tem um carinho muito especial pela cidade, uma proximidade muito forte com o prefeito Caio. Então, ele está investindo. A gente, a rede social, como a gente estava falando aqui nos bastidores, ela tem um papel muito importante, né, ela democratizou a informação. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular tem acesso à informação. Ela tem esse lado positivo, mas tem um lado negativo. Porque as pessoas vêm e a oposição, por exemplo, quer cobrar essa segurança exclusivamente do Caio, isso não é responsabilidade do Caio sozinho. É responsabilidade de todos. E o Caio está fazendo o máximo de esforço. Nós temos feito algumas reuniões, traçando os metas a curto, médio e longo prazo, para dar uma resposta para a população. E agora você que está nos acompanhando, olha, esse é o secretário doutor Toriel Sardim, ele é secretário de Segurança Cidadã, Segurança e Defesa Social, aqui da Prefeitura de Mogi das Cruzes, está conversando aqui conosco, no nosso programa dessa quinta-feira. Secretário, para ficar clara essa questão da rede social, da importância, né, de demo, você mesmo havia dito nos bastidores, a rede social democratizou a informação. Mas também tem um lado negativo, porque às vezes as pessoas pegam um vídeo que é antigo e trazem à tona, dizendo que a cidade tem seguro, e aí causa essa sensação de pânico, né, em toda a população. Às vezes pega só um trecho de uma situação e não sabe o que aconteceu antes ou até mesmo o que aconteceu depois. Então, o senhor como secretário, qual que é o recado para a população em relação à utilização da rede social para trazer informações relacionadas à segurança pública? Até tomando aqui uma fala do prefeito do Caio, que ele disse que existe muita fake news em torno de alguns crimes, e isso causa uma sensação de segurança, coloca a população achando que Mogi das Cruzes é o pior lugar do mundo, e na verdade quando a gente busca os índices criminais, as estatísticas, na Secretaria de Segurança Pública, a gente percebe que Mogi das Cruzes das cidades do Alto Tietê é a cidade mais segura. É só olhar lá os homicídios, os roubos, os furtos, a gente tem menos crimes do que as cidades grandes do Alto Tietê. Não é porque os índices indicam isso que a gente vai deixar de trabalhar, a gente vai trabalhar cada vez mais reduzir isso o máximo possível. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas com interesses de... Políticos. De fazer oposição ao prefeito Caio, pegam um crime específico e começam a criar fake news em torno desse crime. Então quando o prefeito fala que tinha fake news, não é porque não acontece crime. Muitas pessoas hoje falam aí prefeito, aconteceu tal crime, então é fake news. Não é fake news, os crimes acontecem. O problema é pegar esse crime e criar um monte de notícias falsas em... Sem apuração, né? Ao redor desse crime, em torno desse crime e causar uma instabilidade falando que esse crime está acontecendo todos os dias, que é corriqueiro, que esse carro está roubando em todos os lugares, está cometendo... E na verdade não é isso. ocorreu o crime. A partir do momento que ocorreu, se a Polícia Militar, se a Guarda Municipal não conseguiu atuar naquele momento, a Polícia Civil vai investigar. É competência, né? É atribuição da Polícia Civil investigar. Então, dali pra frente, a Polícia Civil solucionando esse caso, fatalmente, né? Infelizmente, vai acontecer outros crimes. Não é que todos os crimes são fake news, mas o que tem acontecido é criado uma sensação de segurança em torno de um crime específico e causado essa instabilidade em Monge das Cruzes, que volta a dizer, se a gente pegar todas as estatísticas, é a melhor cidade do Altia até pra morar em termos de segurança. Olha, você que está ligadinho aqui na Rádio Guardiã, aproveita, curta as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular, converso com o doutor Toriel Sardinha, secretário de Segurança aqui do município. Secretário, quais são os investimentos que a Prefeitura tem feito em relação à segurança pública na cidade? Acerca de duas semanas atrás, a gente acompanhou a inauguração do centro de integrado, de imagens integradas, que é pra visualizar o trânsito, mas também com o retorno da parceria com o governo do estado em relação ao Detecta. Além desses investimentos, quais são os outros? Isso é importante citar, a Secretaria de Mobilidade Urbana, Mogi das Cruzes, ela sempre foi monitorada pelas câmeras de radares, isso com relação ao Detecta, que tinha o OCR, que é o leitor de placas, então o carro passava, ele é identificado e vai pro sistema. A polícia militar, a guarda municipal, a polícia civil tem acesso a esse sistema pra que possa a polícia civil investigar e a guarda municipal monitorar o que está acontecendo, a guarda municipal monitorar o que está acontecendo na cidade. Carros roubados, carros furtados, carros com documentos atrasados, enfim, vai pegar tudo que estiver irregular. E agora, já voltou a funcionar na cidade através da Secretaria de Mobilidade Urbana, nós temos lá o centro de monitoramento dessa secretaria, antiga Secretaria de Transportes, mas que serve muito, nos ajuda muito na segurança, porque a gente consegue fazer o monitoramento da cidade através de todo o sistema. Então ele monitora o trânsito, mas também serve muito para a segurança. O que é legal a gente trazer para a população e a preocupação do prefeito Caio é que a gente desenvolva um sistema da segurança pública que vai ser um sistema maior, nós vamos criar uma muralha digital na cidade de forma que ninguém consiga entrar ou sair da cidade sem ser identificado. Isso vai trazer uma segurança muito grande. Assim como é em Guararema, que aliás foi reconhecida por duas vezes nacionalmente, assim como em diversas outras cidades. Quando que esse sistema será instalado aqui em Mojo das Cruzes? Nós estamos em ano eleitoral, as licitações elas andam mais devagar, principalmente quando depende de verba federal, verba do BNDES, então a gente está fazendo o processo de licitação, a gente está realizando todo o processo de licitação, passando as eleições, a gente já vai concluir esse processo, a gente tem um cronograma para realizar todas as ações de segurança, que é até abril do ano que vem. Até abril do ano que vem, a gente quer que todos esses projetos de segurança pública que estão sendo desenhados esse ano, que estão sendo projetados esse ano, estejam funcionando. É uma projeção, pode ser que passe um pouquinho, pode ser que seja antes, mas a gente quer que no começo, ainda no primeiro semestre do ano que vem, Moji já esteja vivendo esse momento de maior sensação de segurança em virtude de todos os investimentos que estão sendo feitos. Bom, vamos aguardar então. E isso não quer dizer também que a cidade vai ficar 100% segura, né? Vocês estão criando mecanismos para que a cidade fique, mas impedir que o bandido entre na cidade também aí já é demais, né secretário? Não, mas o investimento está sendo feito, um investimento muito bom que nunca teve em Moji das Cruzes. A gente tem exemplos de outras cidades que são consideradas as cidades mais seguras do Brasil e que tem todo esse arcabouço de tecnologia voltado para a segurança e nós estamos trazendo isso para Moji. E isso é tudo que a gente encontra, tudo que a gente acha, que a gente vai em algum lugar, pô, isso funcionou, vamos levar para Moji das Cruzes. Então, estamos participando de feiras, estamos aproximando de outras guardas. Semana passada, semana passada eu estive na Guarda Municipal de São Paulo, que é a maior guarda armada do Brasil, né? São 5.800 homens. 36 anos, né? Eles fizeram, né? 36 anos. Fizeram uma festa bem legal, eu não pude ir, infelizmente, mas é impressionante o tamanho daquela guarda municipal e como é feita a administração daquilo. Então, a gente está também vendo o que funciona, o que é importante para a gente para a gente trazer para Moji das Cruzes. Ao lado disso, o que nós estamos fazendo? trabalhando para que os nossos guardas municipais estejam cada vez mais bem treinados, motivados e na rua combatendo o crime. Combatendo o crime de forma que a gente se integre com as outras forças e a população sinta, volte a sentir, né? É interessante a gente notar, Gabi, que essa sensação de segurança que a gente vive hoje não é exclusiva de Moji das Cruzes. a pandemia trouxe, né, uma situação de vulnerabilidade muito forte para a sociedade e a onda de crimes aumentaram principalmente furto. Então, a gente tem que combater isso, a gente tem que trazer todo o sistema de monitoramento para a cidade para que a gente possa voltar isso a patamares normais e a cidade volta a sentir de novo aquela sensação de segurança que já sentiu no passado. Está chegando pertinho do fim? Só minha última pergunta, aqui em Moji das Cruzes tem guardia Maria da Penha? Tem, a Maria da Penha é muito atuante de Moji das Cruzes. Hoje, a gente faz... Inicialmente, foi a Polícia Militar que começou atendendo os casos de Maria da Penha. Hoje, quem faz o atendimento é a Guarda Municipal. São mais de 3 mil atendimentos só esse ano. Então, todas as mulheres que sofrem violência, depois do que aconteceu, depois que ela tem o atendimento na Polícia Civil, depois que a pessoa, eventualmente, o autor é preso ou não, a Patrulha Maria da Penha faz esse atendimento, vai na casa da mulher, vê se ela está precisando de alguma coisa, vê se a pessoa não está mais ameaçando, se está cumprindo o que foi determinado, a medida protetiva que foi determinada. Então, esse atendimento da Maria da Penha é muito importante na nossa cidade e é um trabalho muito importante, muito legal que a Guarda Municipal faz. E aciona pelo 190? 153. 153. 153. Então, você que está acompanhando, a gente vai colocar também na telinha aí para você, 153 para quem precisar da ajuda, do apoio e da Guarda Municipal. O telefone da Guarda Municipal é 153, tem o telefone fixo, deixa eu passar aqui que eu não lembro de cor. Enquanto o secretário olha, a gente está falando sobre segurança pública aqui no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, a gente falou sobre a muralha que vai ser implantada aqui na cidade para a prevenção de que a criminalidade entre aqui em Mogi das Cruzes, ele já tem o telefone. O 153, ele tem um problema de funcionamento nas divisas com outros municípios, por exemplo, na divisa com Itacoá, lá no Piatã. Se a pessoa ligar o 153, provavelmente vai cair lá em Itacoá. Então, ele tem que ligar no telefone fixo, que é o 4798-5170. 4798-5170-011 é o telefone da GCM aqui de Mogi das Cruzes. E o 153. Precisando da Guarda Municipal, a gente vai fazer todo o esforço do mundo para atender. É o que eu disse, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem uma limitação de efetivo que a gente também está investindo para aumentar. Mas o que puder ser feito, se a gente não conseguir atender, a Polícia Militar vai atender, a gente vai dar um jeito de atender o município que está precisando da segurança. Secretário, suas considerações finais, por favor. A gente traçou algumas medidas a curto prazo para atender essa situação de roubos e furtos que vêm acontecendo na cidade para que as pessoas sintam mais segurança. Criamos mais uma patrulha que vai reforçar as rondas da Guarda Municipal atendendo essas questões mais específicas. Então, não deixe de ligar o 153, não deixe de procurar nas redes sociais, seja qualquer pessoa da Prefeitura para noticiar um crime, porque a gente vai atender, a gente vai dar esse atendimento, a gente vai no local, vai reforçar o sistema de monitoramento naquele local específico se for preciso, mas a gente vai atender a população para que ela sinta que nosso trabalho é sério e que a gente quer Mogi das Cruzes segura e independente de qualquer oposição política, o nosso trabalho é atender o cidadão de Mogi das Cruzes. Secretário, obrigada mais uma vez. Olha, obrigada a vocês que nos acompanharam também aqui em mais essa edição. Lembrando, olha, só para reforçar, fiquem de olho nos vídeos das redes sociais, não entrem em pânico quando verem algum vídeo de crime, algum assalto, procurem se informar para não espalhar fake news e a cidade entrar em pânico com algo que não está acontecendo. Essas e outras notícias você acompanha na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo, a Guardiã da Notícia aqui no Alto Tietê. Você digita guardiandanoticia.com, lá você escolhe a sua região, fica bem informado sobre os principais assuntos da sua cidade. Mais uma vez, curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular e continua a nossa programação. Até mais. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.